Música Na abertura da sessão ordinária, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, anunciou em comunicado a instalação das comissões permanentes e da comissão de ética e decoro parlamentar. Ao todo, são 21 colegiados que já têm os integrantes indicados por blocos e partidos. Agora, as comissões devem ter os nomes de presidentes e vice-presidentes definidos nos próximos dias. As eleições vão seguir o rito previsto no regimento interno do parlamento catarinense. Solicito aos senhores parlamentares mais idosos, dentre os de maior número de legislaturas de cada comissão, que procedam à sua convocação para a instalação dos trabalhos e eleição dos respectivos presidentes e vice-presidentes na forma do artigo 125 do regimento interno desta casa, ou seja, imediatamente. As definições serão das comissões. Comissão de Agricultura e Política Rural, Comissão de Assuntos Municipais, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso, Comissão dos Direitos Humanos, Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia, Comissão de Educação, Cultura e Desporto, Comissão de Finanças e Tributação, Comissão de Legislação Participativa, Comissão de Pesca e Agricultura, Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, Comissão de Proteção Civil, Comissão de Relacionamento Institucional, Comunicação, Relações Internacionais e do Mercosul, Comissão de Saúde, Comissão de Segurança Pública, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, Comissão de Turismo e Meio Ambiente e a Comissão de Ética e Decor Parlamentar. Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público,